É, pra galera que torce Ceará, muito boa tarde, ó. Coelhinho aqui preto e branco, viu? Aqui é uma coelhinha, né, nas cores do Ceará Esporting Clube, viu? Você que é torcedor do Ceará e quer possuir uma coelhinha preto e branco, ou um coelhinho preto e branco, ó, é só nos procurar aqui na rua Luiz Marans, 444, que nós temos pra vender aqui, apenas 50 reais, hein? Esse coelhinho preto e branco aqui, tanto faz ele, como a coelhinha, ó, tá ali a coelhinha preto e branco também, é apenas 50 reais, ok, galera? Observe aqui a diferença de um coelho, desse coelho, para esse outro, né? São muito parecidos. Esse aqui é o nosso coelho reprodutor, que é o pai de todos esses coelhinhos que vocês acabaram de observar aí. O pai da próxima aninhada que já vai nascer, porque assim que a coelha pariu, ele já cobriu a coelha, né? E esse aqui é um do... uma nova contratação, é, do mini quintal, do estúdio marinheiro aqui, na residência fixa de Afonso Machado, que é coisa muito importante isso, muito importante pra vocês, não é, galera? Aí, observe, ó, como é lindo esse coelho também, nós compramos esse coelho há pouco tempo, tá aqui o mais antigo, que é o Alfredão, pronto, esse aqui é o Alfredo, Alfredo, o Alfredão, e cadê o Alfredinho, rapaz? Nosso coelhinho cor-de-rosa? Cadê o Alfredinho? Alfredinho, pronto, Andrés, Alfredinho, está a se esconder das câmeras? Alfredinho, ah, tá aqui o Alfredinho, rapaz, observe, o Alfredinho aqui, o nosso coelhinho cor-de-rosa, cor-de-rosa, né? Coelhinho aqui, pintamos ele assim pra retirar os carrapatos, segundo a cigana goianense, que nos ensinou, também foi dado uma injeção aí, um remédio injetável, que tanto cura a sarna, como carrapatos, como verminose, passamos tal, enfim, fizemos o que podíamos para curar o Alfredinho aí dessas verminas, desses carrapatos, dessas sarnas, e ele já está quase que curado, ó, lindo o Alfredinho. Aqui esse coelho, é pai do Alfredinho, viu? É o Alfredo, é o Alfredão, que é mais antigo. Esse aqui é o Alfredo, chegou agora há pouco tempo. Temos uma novidade aqui, uma coelha de uma raça diferente, nós vamos mostrá-los em uma outra oportunidade. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo legal, aqui no mini quintal, no Estúdio Marinheiro. Valeu Jesus! Olha a coelhinha preta e branca aqui, coisa linda, meu pai! Valeu Jesus! Tchau, tchau, pessoal!